Eu quero aproveitar a oportunidade, senhores e senhoras, meu caro e nobre senador, de trazer ao conhecimento dos senhores um trabalho elaborado por um eminente advogado de Santa Catarina, doutor André Amaral Medeiros, na sua monografia de pós-graduação, tendo como orientadora a doutora Karen Silva Machado, que ele fala sobre a questão da pessoa com deficiência ou renal, e ele fala muito, particularmente, do transplantado. Mas diz o seguinte, qual é a importância desse tema? Tem um relato de uma senhora, aproveitando a oportunidade daquela sua observação dessa moça do Ibama, uma senhora do município de Ceara, de Santa Catarina, que realizou o transplante de rim e, após o procedimento médico, sofreu discriminação para retornar ao trabalho no mercado de trabalho local, situação que evidenciou a falta de proteção da pessoa transplantada e despertou a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a questão. Em meio aos avanços tecnológicos, diz o doutor André Amaral Medeiros, avanços tecnológicos da medicina e as políticas públicas voltadas ao transplantado e pessoa com doença renal, alcançou, na última década, o patamar de segundo lugar no mundo em transplante, corroborando com a sua informação. Contudo, a partir do procedimento médico de transplante, tem surgido uma nova minoria social de pessoas transplantadas e renais crônicos em diálise que ainda se encontra desassistida pelo ordenamento jurídico pátrio. Em momento algum, a Farbra vai aqui consignar de que nós não temos assistência do SUS. Absolutamente não. O SUS faz o que é possível fazer e até o impossível que se faça. Haja vista o tanto de clínicas que nós temos no Brasil, e está aqui um representante autêntico de um profissional dedicado à questão do renal e proprietário de uma clínica. E quando eu digo proprietário de uma clínica, eu digo com boca cheia, porque quando veio recentemente a questão do descarte das linhas, queria que o descarte fosse feito e que o empresário assumisse aquele custo, absolutamente impraticável. Eu fui o primeiro lá na Anvisa em uma reunião algum tempo atrás. Eu falei, absolutamente. Eu sou aqui representante e discuto a questão do renal, mas eu não posso admitir, como inclusive empresário, que eu assumo um custo que não é meu. Querem fazer com que o descarte seja feito? Então, por favor, me reembolse. Simples, doutor. Não tem por que fugir dessa obviedade. Tem que ser feito dessa forma. Uma clínica de hemodiálise privada não está aqui para fazer de graça para mim. Ele está aqui como um negócio, em que pese a ter uma grande força de coração fazer aquilo porque quer fazer, porque quer ajudar, quer fazer alguma coisa pelo semelhante. Isso é fundamental na vida de qualquer profissional, de qualquer empresário. Então, existe no ordenamento jurídico do brasileiro, normas legais, especialmente voltadas à proteção da pessoa transplantada e de renal, que poderia ser utilizada para esse fim? Existe, existe muita, vai existir, se não existe hoje, mas vai existir. Com um grande número de transplantes e doenças renais, realizados no país milhares de pessoas necessitam ser reincluídas na sociedade. Frente a essa situação, a situação, o presente estudo tem o objetivo de demonstrar a necessidade de criação de um estatuto de proteção integral das pessoas com doença renal e transplantados. Principalmente a questão do transplantado, que entra nesse mundo cinzento, que não é nem tijolo e nem barro. O que é o transplantado? Nós temos que acertar isso aqui, temos que discutir isso aqui. Voltado especificamente para a reinclusão social desta minoria de transplantados e de renais, com a garantia que garanta a elaboração de políticas públicas, com incentivos fiscais às empresas que venham a contratar uma pessoa transplantada. Porque, na medida em que ele precisa de algum tipo de exceção, tem que ter alguma coisa com relação ao empresário. Porque, volto a dizer, não está aqui para fazer graça, está para ganhar dinheiro. Ele tem que fazer, então, se eu vou fazer uma ação social, tem que ter o retorno. Os objetivos específicos, senador, é demonstrar a importância do emprego de expressão pessoa transplantada ou com doença renal, para que se possa identificar essa parcela vulnerável da sociedade e, com isso, direcionar uma proteção legal mínima à dignidade da pessoa humana. Não há outra solução. Fundamentar a criação desse estatuto a partir do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos fundamentais. Utilizar os direitos da pessoa com deficiência e o direito comparado a argentino. Na nossa Argentina, aqui do lado, existe o estatuto da pessoa transplantada. É lei na Argentina. É lei na Argentina. Está aqui a lei da Argentina. que diz, que resolve o problema do transplantado em particular. O transplantado em particular. Para nós, aqui, nós temos que fazer as duas coisas, o transplantado e o renal crônico. Senão, ficamos meia sola. E nós não queremos meia sola. Isso aí fica como paradigma, senador. Para a construção desse estatuto e analisar a possibilidade de extensão dos direitos pátrios da pessoa com deficiência à pessoa transplantada e em diálise. Propor a criação desse estatuto a partir da definição de um rol mínimo dos direitos protetivos da pessoa com deficiência. Se justifica a medida em que se pretende evidenciar a ausência de normas jurídicas voltadas à pessoa transplantada e renal crônico e, por conseguinte, demonstrar a necessidade de criação de um rol mínimo de direitos voltados à tutela dessa minoria social, a partir de uma interpretação sistêmica da Constituição Federal e, com isso, conscientizar a sociedade e as autoridades públicas de realização social enfrentada por essas pessoas. Eu quero aqui finalizar reiterando a leitura do final da LBI, que diz respeito a essa questão e que deve ser identificada mediante critérios biopsicossociais e não biológicos, patológicos. Cada caso é um caso. A questão do renal deixa de ser biopsicossocial para ser exclusivamente patológico. Não adianta querer dourar a pílula. Então, por isso, senador, esse projeto de lei, de sua autoria, está chegando em muito boa hora, em que pese ter algumas, poderia dizer, algumas coisas para retificar, alguma coisa para, algumas áreas, uns negocinhos para nós chegarmos a um denominador comum mais factível. Esse projeto de lei do Senado, de sua autoria, é da mais alta importância para o segmento de renais e transplantado do Brasil. E acredito eu que ele é absolutamente constitucional, porque a LBI foi tratada no Congresso Nacional e isso aqui é um simples adendo, é uma simples alteração do artigo 2, que passa a ter o artigo 2A, que a pessoa com doença renal crônica, submetida à terapia de substituição renal ou a transplante renal, é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu acho que o doutor João Gilberto, que eu quero cumprimentar, colocou o dedo na ferida, essa é a discussão a ser feita, essa é a aperfeiçoação legislativa legal a ser perseguida. Apresentando-se ao projeto de lei e com esse debate de hoje, eu acho que cabe a nós agora trabalharmos para, até em homenagem ao sofrimento que milhares de brasileiros são cometidos com relação a esta questão, que a gente possa encaminhar o projeto, né, senhor João, da melhor forma possível, com a melhor rapidez possível, com a análise mais adequada possível. Com certeza, eu não tenho problema, dificuldade nenhuma que nós, esse projeto, com certeza, da primeira comissão que ele vai passar vai ser a CAS, Comissão de Assistência Social de Saúde, e nós, de Atenção à Saúde, e nós, com certeza, eu sou membro titular da CAS, primeiro membro titular da CAS, afinal, vamos estar também realizando mais audiências públicas, conversando e ampliando e tendo agilidade para que esse projeto possa caminhar. Tá bom, doutor João? Eu falei que suportaria cinco intervenções de três minutos. Os interessados, por gentileza, só se identificar e pode falar no microfone. Então, palavra, senhora Lívia, nefrologista pediátrica, por favor, com a palavra, até três minutos, toca a campainha aos dois. Eu sou Lívia, nefrologista pediátrica, né, aqui de Brasília, do Hospital Universitário e Hospital da Criança, e eu só queria reforçar um pouquinho o tamanho da incapacitação que é a doença renal crônica. Num estudo grande americano, publicado já há mais de 10 anos, que eu conheci na época de residência, e eu já estou há 13 anos na nefrologia pediátrica, eles interrogaram crianças, grandes e adolescentes, sobre o impacto da doença renal crônica dialítica na qualidade de vida em termos psicossociais. E o impacto era tão grande quanto o encontrado em crianças que tiveram amputação de dois membros, das duas pernas ou dos dois braços. E só perdia para o impacto da criança que perdia o pai e a mãe ao mesmo tempo. Então, o impacto sobre a vida social da criança é profundo. Provavelmente, o nível de frequência escolar, de assiduidade à escola, de rendimento escolar da criança renal crônica, fica aquém do comparado com outras deficiências físicas graves como paraplegia, perda visual, perda auditiva completa. Só alguns pacientes em quimioterapia, e a gente não pode falar de todos, só alguns pacientes em quimioterapia frequentam o hospital mais vezes do que o paciente em hemodiálise. E eu digo alguns, porque a maioria dos pacientes quimioterápicos faz quimioterapia semanal na fase pior da doença. E o renal crônico faz de três a seis sessões de hemodiálise por semana, tem criança que faz sete. O paciente em diálise peritonial, ele não vai no hospital, ele vai uma vez por mês, mas ele passa dez horas por dia. Das 24, dez, ele está conectado numa máquina. E, frequentemente, ele é dependente de um cuidador. A máquina apita quatro horas da manhã, o cuidador vem ver o que está acontecendo, liga para a enfermeira, corre, aperta botão aqui, aperta botão ali. Então, o nível de dependência da criança, do adolescente renal crônico é muito alto. E é um paciente que necessita adaptações. Assim como o doutor Mário Ernesto contou, eu tenho algumas pacientes que no início da minha residência eu falava assim, você pode ser o que você quiser. Duas delas são enfermeiras e estão desempregadas. Uma delas tem doutorado, não consegue emprego. Quando ela fala, eu sou transplantada renal, ninguém quer empregar uma enfermeira transplantada renal. Que vai no médico, que toma remédio e que tem risco de pegar infecção. Então, é uma mudança importante na legislação brasileira. Muito bem, doutor. Agradecido a doutora Lívia, nefrologista pediátrica do Hospital HB, é? HB e o Hospital da Criança. E o HMIB, não é? Hospital da Criança. Ah, Hospital da Criança de Brasília. Obrigado, doutora Lívia. Nosso gabinete está à sua disposição, gabinete 19 da Teotônio Vilela, viu? Muito obrigado. Sr. Marcos Erlan, paciente renal, vindo aqui, inclusive, da cidade de Uberlândia. Quero agradecer aos nossos amigos mineiros, saudar os meus colegas torcedores do Cruzeiro, Esporte Clube, que é meu time de futebol, né? Isso, né, João? E desejar a você uma boa estadia em Brasília, mandar um grande abraço aos alunos da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, e dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado. Você com a palavra. Doutor Marcos Erlan. Eu que agradeço ao senhor e aos demais. Uberlândia tem uma situação diferente, né? Parece que nem a Minas, né? Uberlândia tem poucos torcedores do Atlético e do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi jogar uma vez com o Corinthians, tinha mais torcedor do Corinthians no estádio. É uma questão própria da região. Uma normalidade. É uma anormalidade. Eu mesmo sou flamenguista. Bem, uma questão que eu acho que eu gostaria de pontuar, que talvez seja até uma questão que está se construindo, talvez até mais complicada do que a própria situação hoje do paciente renal e do transplantado renal, é a questão do crescimento da doença renal e, com isso, a falta de vaga para pessoas fazerem hemodiálise. Em Uberlândia, eu vou ter agora, dia 20, uma reunião no Conselho Municipal de Saúde para a gente discutir. Nós temos 20 pessoas em Uberlândia que não têm lugar para fazer hemodiálise. Então, assim, a pessoa está correndo o risco, sabe, de morrer por falta de um local para fazer hemodiálise. E na Universidade Federal é o único lugar onde só tem dois turnos. Não conseguimos fazer com que a Universidade Federal abrisse um terceiro turno para atender um número maior de pessoas. Então, assim, e isso é próprio da dependência que o Ministério da Saúde fez de priorizar o tratamento de hemodiálise através de clínicas particulares, ao invés de trabalhar com o próprio Ministério, com as próprias clínicas do governo. Então, acho que isso, não sei até que ponto que é interessante essa política. E acho que a questão, acho não, tenho certeza que a questão nossa dos pacientes renais, eu, depois que fiz uma faculdade, tentei fazer mais duas faculdades, comecei a fazer uma faculdade de computação e depois de administração. Não consegui, porque a dificuldade que nós temos de você fazer hemodiálise e depois de fazer hemodiálise e você ter um tempo para você estudar e até mesmo de você ficar à disposição de uma sala de aula, só quem faz hemodiálise sabe da dificuldade que é. Então, assim, o que eu acho que a gente deveria, com esse processo, com esse projeto, se a gente transformar a questão renal em deficiência, a gente vai poder modificar várias coisas. Por exemplo, em Uberlândia, nós não temos, os pacientes renais não têm direito a andar de ônibus de forma gratuita, nós não temos o passe livre, nós não temos uma van porta-a-porta que pega o deficiente físico e leva para o tratamento, o paciente renal não tem direito de utilizar, porque não é considerado deficiente físico. Então, são questões que, se esse projeto passar, vai melhorar demais a nossa situação e, como é lá, eu acredito que em várias cidades também por esse país, o paciente renal também não tem os direitos por não ser classificado como deficiente físico. Então, acho de muita importância esse projeto. Obrigado. Obrigado.